Música Frequentemente encontramos muitos médiums retardados em serviço, sob escrúpulos infundados. Afirmam-se receosos de auxiliar. Qual se os espíritos benevolentes e sábios devessem tratá-los à conta de máquinas, um evidente desrespeito à liberdade de cada um, incompreensivelmente esperam pela inconsciência, a fim de serem úteis. Os servos da luz e da verdade, no entanto, aspiram a encontrá-los na condição de companheiros de trabalho, e não como sendo robôs ou fantoches sem noção de responsabilidade nos encargos que assumem. Que dizer do escriturário que permanecesse no posto incessantemente e nas mínimas circunstâncias, à espera de que o diretor do escritório lhe insensibilizasse a cabeça, a fim de atender as próprias obrigações? Do enfermeiro que só obedecesse na atividade assistencial aos doentes, quando o chefe do hospital lhe impusesse os constrangimentos da hipnose? Convençamos-nos em doutrina espírita que estamos todos reunidos na seara do bem, que os imperativos do trabalho e da fraternidade se repartem na equipe, que os nossos ideais e compromissos se nos continuam uns nos outros, a que a obra da redenção pertence fundamentalmente ao Cristo de Deus e não a nós. Compreendido isso, perceberemos para logo que ajudar os irmãos em dificuldades e provas idênticas ou maiores que as nossas é simples dever, e que em matéria de escrúpulo a preocupação só é válida quando nos entregamos aos arrastamentos do mal, como esquecimento de que estamos convidados, aceitos, engajados e mobilizados no serviço do bem aos outros, que redundará invariavelmente em nosso próprio bem.